E a situação, quando a gente olha para frente, tende a piorar. Por quê? Por causa do processo de envelhecimento. Para vocês terem uma ideia, ontem eu estava brincando com os dados do primeiro trimestre deste ano das contas públicas. E, basicamente, quando saem os dados definitivos, vocês vão observar algo bem interessante. No primeiro trimestre deste ano, comparando com o primeiro trimestre do ano passado, o que a gente chama de despesa discricionária do governo federal, aquela parcela da despesa que o governo consegue, de fato, cortar, inclusive investimento, a despesa discricionária do governo federal no primeiro trimestre deste ano, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, as contas que ainda não são as definitivas preliminares mostram a queda de 10 bilhões de reais. No mesmo período, o primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro, março, comparando com janeiro, fevereiro, março do ano passado, a despesa de previdência e RGPS, mais RPPS, governo federal, cresceu 16 bilhões de reais. Ou seja, o governo cortou 10 bi de despesa discricionária, e mesmo assim não foi suficiente para contrabalançar um crescimento de 16 bilhões da despesa com previdência, INSS mais RPPS. Isso mostra que cada vez mais o crescimento da conta da previdência está deslocando todo o orçamento público. Um bom exemplo é justamente o contingenciamento que foi feito há cerca de três semanas atrás. O governo, há cerca de três semanas, falou que o governo não vai conseguir cumprir a meta de déficit primário este ano, de 139 bilhões, se não cortar a despesa. E esse corte de despesa foi 42 bi, e teve também uma busca de aumento de receita para fazer frente à frustração total do orçamento, que foi em torno de 56, 58 bilhões. É interessante ver o seguinte, que com esse corte de 42 bi da despesa, a despesa programada para este ano, em relação à despesa efetiva do ano passado, novamente, despesa não financeira do governo central, crescerá, se os 42 bi de corte forem plenamente implementados, a despesa primária deste ano, despesa não financeira do governo federal, crescerá 40 bilhões de reais. O crescimento para este ano, só de uma conta do INSS, que está aprovado no orçamento, é 52,7 bilhões. Ou seja, uma conta do orçamento, que a INSS crescerá mais do que toda a despesa pública do governo federal. O que significa que, para esse crescimento ser menor, outros itens da despesa terão que ser cortados. Isso mostra muito bem o problema que está a composição do gasto público e o seu crescimento. Vamos lembrar que a despesa com previdência, no ano passado, foi 8,1 do PIB. Vamos fazer o seguinte, olhar só a despesa do INSS, aqui tem um problema, que é o seguinte, quando a gente olha a dinâmica da despesa previdenciária de servidor público federal, essa despesa não cresce muito nos últimos 15 anos, 20 anos. Se você pega esse dado, em 1995, era 1,9 do PIB. Se você pega esse dado no ano passado, era 1,9 do PIB. O problema é que a despesa dos funcionários públicos federais é injusto com a sociedade. É injusto funcionários públicos federais se aposentarem tão cedo. É injusto eles terem correção dos seus vencimentos muito maiores do que as pessoas do setor privado. Então, o problema da previdência pública, no caso do governo federal, não é muito o crescimento. Como a proporção do PIB está mais ou menos estável, em torno de 1,9 do PIB. O problema é a desigualdade que isso gera, é o favorecimento para a classe mais rica da sociedade. Quando eu falo classe mais rica da sociedade, eu estou me colocando no grupo dos ricos. Por quê? Porque nós estamos falando de um país em que 80% da população, 80% tem renda per capita familiar de até dois salários mínimos. Dois salários mínimos é R$ 1.800 e poucos reais. 80% das famílias do Brasil tem renda per capita de até dois salários mínimos. Funcionário público, como eu, pode ser considerado rico. Não é justo com a sociedade que funcionário público se aposente cedo. Não é justo com a sociedade que funcionário público tenha rendimentos de crescimento de aposentadoria acima do setor privado. Então, o problema da aposentadoria de funcionário público não é muita dinâmica do gasto. É a iniquidade que isso causa. Agora, do RGPS, o problema não é que os benefícios do INSS sejam altos. O problema é que a dinâmica é explosiva. Para vocês terem uma ideia, peguem as contas públicas e olhem quanto é que era o gasto do INSS em 2002. Era 5,9% do PIB. Esse gasto, em 2014, foi para 6,9% do PIB. Em 12 anos, cresceu 1 ponto do PIB. De 2014 a 2016, passou de 6,9% para 8,1% do PIB. Ou seja, em dois anos, o crescimento da despesa do INSS foi superior ao que ocorreu nos 12 anos anteriores. E se a gente olhar para frente, pode fazer qualquer tipo de projeção, a tendência é piorar. Eu gosto muito de trabalhar com os dados do governo anterior. E os dados do governo anterior, de 2015, mostram muito claro que, sem reforma da Previdência, a despesa do INSS chegaria, em 2060, a 16% do PIB. Como o ministro falou, um desse número mais recente aponta que, sem reforma da Previdência, a despesa do INSS, em 2060, será 17,2% do PIB. A diferença de 1 ponto do PIB é porque o crescimento recente foi muito maior do que se esperava em 2014 e 2015. A conta da Previdência de 8,1% do PIB e INSS, ano passado, pelas projeções... Pelas projeções... Os repórteres estão pedindo para eu falar mais devagar. Estou falando números. Se vocês pegarem o projeto de lei de diretriz orçamentária de 2015, e vocês olharem lá as projeções do governo anterior, o governo esperava que a despesa do INSS chegasse a 8,1% do PIB, que foi do ano passado, apenas em 2023. A gente chegou já em 2016. Ou seja, o crescimento do gasto está sendo, inclusive, muito mais rápido do que se esperava há dois, três anos atrás. Então, esse é o retrato. Eu não tenho dúvida que será necessário fazer uma reforma da Previdência, porque é normal cada país decidir o quanto quer gastar. Quando se fala o seguinte, há um nível ótimo de gasto, na literatura econômica, na verdade, o que você olha é que grande parte do que um país decide tributar e gastar é decisão da sociedade. Uma decisão da sociedade tomada via Congresso Nacional. Então, não existe, por exemplo, qual é que deve ser o tamanho do gasto público. Isso cada país decide. Agora, quando a gente compara o Brasil com o resto do mundo, o que a gente tem é mais ou menos o seguinte. A gente tem um país que, em termos de bem-estar social, do que a gente chama na literatura de welfare state, o Brasil tem uma rede de bem-estar social que é semelhante à de um país como o Reino Unido e Canadá. Agora, a composição é muito diferente. Por quê? Porque o Brasil ainda é um país jovem, não mais o será daqui a 20, 30 anos, mas ainda é um país jovem e a gente gasta mais da metade do que se chama de gasto social com Previdência, num país que ainda é jovem. Como as comparações internacionais foram mostradas aqui, isso simplesmente não se consegue explicar. Não é sustentável. Simplesmente não é sustentável. Então, a reforma da Previdência é algo essencial. Algumas pessoas ficam numa discussão bizantina, equivocada, de tentar mensurar o déficit da Previdência. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que não existisse déficit da Previdência. Se não existisse déficit da Previdência, o problema estaria resolvido? Não. Porque o problema não é o tamanho do déficit hoje. O problema é a dinâmica do crescimento do gasto com o envelhecimento da população. Então, mesmo que a Previdência hoje não tivesse déficit, se a gente partisse da hipótese absurda, porque economista, de vez em quando, gosta de partir de hipótese absurda. Tem uma piada que fala, suponha, tem um economista, um náufrago numa ilha. Aí ele resolve todo o problema dele falando o seguinte, suponha que eu tenha madeira, suponha que eu consiga construir um navio e sair da ilha. Mesmo que não tivesse déficit na Previdência, o problema continuaria, porque o problema é a dinâmica do crescimento do gasto. É impossível o Brasil equilibrar suas contas públicas no longo prazo sem uma reforma da Previdência. Dito isso, para não me alongar muito, qual é o benefício da reforma da Previdência? Como também já foi mostrado aqui, no Brasil, a idade média de aposentadoria é baixa, é 59 anos de idade. Mas tira, separa dessa idade de aposentadoria, o que é tempo de idade, o que é tempo de contribuição, o que é idade mínima e o que é tempo de contribuição. Quando você olha só para tempo de contribuição, metade das pessoas no Brasil que se aposentam por tempo de contribuição o fazem com menos de 54 anos de idade. É muito novo. 54 anos de idade sou eu daqui a 4 anos. Tudo bem que eu estou gordo, mas não me considero velho. Então, assim, é muito novo uma pessoa com 53, 54 anos se aposentar. É muito novo. Isso poderia não ser na década de 60, agora é. Então, assim, é muito jovem. Quando a gente compara com o resto do mundo, se a gente quer gastar mais no longo prazo com saúde, com educação, com segurança, a gente terá que fazer uma reforma da Previdência. Porque a gente está falando de um país que, nesse tempo todo que eu falei para vocês, 1991 a 2016, despesa cresceu 9 pontos do PIB. O investimento praticamente não cresceu, na verdade o investimento caiu. No período recente, de 1999 até 2016, o ano que o Brasil mais investiu foi 2014. Quando o Brasil chegou a investir 1.4 do PIB, investimento público do orçamento da União, governo federal. 1.4 do PIB colocando nessa conta o subsídio do Minha Casa Minha Vida. E colocando nessa conta investimentos que eram absurdos. Como, por exemplo, em 2014 o governo tinha um plano de investimento que ele gastou mais de 5 bilhões e que o Ministério do Desenvolvimento Agrário comprava trator e retroescravadeira e dava de presente para o município. Era um programa que não existia, em 2012, 2011 e 2014 foi um programa de mais de 5 bilhões de reais. Investimento, ano passado, foi entre 0,9 e 1 ponto do PIB, 65 bilhões de reais. Esse ano será menor. Será menor porque o corte do orçamento vai se impactar a despesa de investimento. E sem reforma da Previdência, sem cortar, sem controlar outras despesas, o investimento teria a cair ainda mais. Então, assim, olhem os dados, olhem os dados, provoquem o Tribunal de Contas da União. No domingo eu estava discutindo com uma pessoa no Twitter, que ele falava, eu não acredito que existe o déficit da Previdência, eu quero ver vocês se explicarem na CPI. E eu falava, você confia no Tribunal de Contas da União? E a pessoa não respondia. Eu insistia. Você confia no Tribunal de Contas da União? E a pessoa não respondia. Há um mês atrás, a gente teve uma posição, no mínimo, bizarra, que o governo não podia dar publicidade ao déficit da Previdência e a gente teve que fazer um contingenciamento e mandar para o Tribunal de Contas da União por causa do déficit da Previdência. Com o contingenciamento que foi feito há três semanas atrás, a gente tem uma expectativa de déficit do INSS para esse ano de R$ 189 bilhões e um superávit. Se você tirar da conta do Tesouro Nacional a conta do RGPS, você tem um superávit programado do Tesouro Nacional para esse ano de R$ 50 bilhões. Ou seja, o Tesouro Nacional sem Previdência, sem o RGPS, superávit programado de R$ 50 bilhões. Déficit do INSS, do RGPS, R$ 189 bilhões para dar a meta de R$ 139 bilhões. Esse número, que foi toda a base do contingenciamento, que a gente publicou um relatório oficial, que tem que ser disponibilizado na página do planejamento. Tem que ser enviado para o TCU, o governo não podia dar publicidade, porque tinha um eliminado do juiz federal que a gente tinha que provar que existia um déficit da Previdência. Se eu mandasse um relatório para o TCU falando que não existe déficit da Previdência, o TCU ia processar todo mundo. Então, infelizmente, a situação é muito séria, é muito grave. A notícia boa é que nós podemos resolver isso gradualmente. A reforma da Previdência, ela terá uma grande economia no próximo ano? Não. Ela terá uma grande economia em 2019? Também não. Mas ela trará economia ao longo do tempo. Ela vai controlar a dinâmica do crescimento da despesa, que é hoje explosiva e que está expulsando todas as demais despesas do orçamento. A gente, novamente, a gente está falando de um país que a carga tributária já é alta, é 32,5% do PIB, a média da América Latina é 22,23% do PIB e, simplesmente, não vai dar para a gente resolver esse problema aumentando carga tributária. A capacidade de um país de tributar muito depende também do nível de desenvolvimento. Se o trabalhador brasileiro conseguisse produzir a mesma quantidade que o trabalhador na Alemanha, que o trabalhador nos Estados Unidos, a nossa capacidade de arcar com a carga tributária maior seria possível. Mas não é o caso. O Brasil é um país de renda média. O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país de renda média que estava em torno de 10 mil, 12 mil dólares e caiu um pouco mais depois desses dois anos de recessão. Países com esse nível de renda per capita, eles não têm uma tributação na faixa que o Brasil tem de mais de 30 pontos do PIB. Ou seja, a gente, o Brasil, nós brasileiros, teremos que sinta uma decisão difícil, mas uma decisão que será benéfica a todos no médio e longo prazo, que é fazer uma reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência permitirá, por exemplo, consolidar o que a gente está vendo hoje, a trajetória de queda dos juros no Brasil. Nos trará confiança e permitirá que o país consiga aumentar gradualmente o gasto em outras áreas. Sem reforma da Previdência, todo mundo será prejudicado. Todo mundo será prejudicado e alguns poucos serão beneficiados no curto prazo. Porque um governo insolvente, como a gente está vendo hoje o caso do Rio de Janeiro, não consegue pagar suas contas. Esse é o dilema. Eu não vou falar do Estado e do município, como eu falei, o professor Raul Veloso aqui pode falar disso muito melhor do que eu. Do ponto de vista do governo federal, simplesmente não há mágica. A gente está falando de um gasto com Previdência, RGPS, que no ano passado foi R$ 5,7 bilhões, e RPPS, que no ano passado foi R$ 110 bilhões, que foi mais da metade do gasto público não financeiro do governo federal. Não adianta a gente fazer de conta que o problema não existe. Não adianta a gente querer concentrar só a reforma em alguns poucos grupos. A reforma tem que ser geral. A reforma também vai pegar político. Aqueles políticos que andam de terno, com a gravata bonita, em carro preto, eles também vão ser atingidos pela reforma da Previdência. E é bom que sejam. E é muito bom que a gente consiga fazer essa reforma agora e tire isso do debate, porque o próximo governo terá várias outras reformas para fazerem. A agenda do que o Brasil tem que fazer, ela não é simples, ela não é fácil. Vocês têm que ter em mente o seguinte, que políticas econômicas equivocadas criam grupos que beneficiaram dessas políticas. Mudar isso não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Mas o país está conseguindo. A gente, por exemplo, o governo, há cerca de duas, três semanas, anunciou a mudança da taxa de juros de longo prazo, que isso vai mudar toda a política de subsídios do governo federal. Isso está mudando uma política que está em vigor há mais de meio século. Isso não é pouca coisa. Sabe quanto é que foi o volume de subsídios do governo federal no ano passado? Em 2015 e 2014, eu sei porque eu mandei esses dados para o TCU há três semanas atrás. Em 2014 foi 40 bilhões, em 2015 foi 107 bilhões e ano passado foi 106 bilhões de reais. Subsídios. Um bocado de subsídio, que não fica muito claro no orçamento, mas que aumenta o custo da dívida. Com a mudança da TJLP, que foi anunciada pelo governo, nos próximos cinco anos, essa conta de subsídio vai cair. Mas mesmo que ela não existisse, a gente continuaria com o problema da Previdência. Então, basicamente é isso. Não tem como a gente escapar de uma reforma da Previdência. No final, todo mundo vai se beneficiar e não faz sentido algum as pessoas se aposentarem com 50 e poucos anos de idade. Esse é o nosso desafio. Eu tenho convicção que o governo vai conseguir aprovar a reforma, porque se o governo não aprovar a reforma, ou se ela for muito diluída, quem perde não é o governo. Quem vai perder somos todos nós. Porque, inevitavelmente, toda essa trajetória benéfica, que o mercado sinaliza hoje para o Brasil, que o país volta a crescer entre 2,5% ou 3% ao ano, o próximo ano, com juros de um disto, essa trajetória vai se reverter rapidamente e, possivelmente, o novo governo vai ter que buscar compensar isso por aumento de carga tributária, o que não vai ser benéfico para ninguém. Obrigado. Dando prosseguimento, vou chamar o professor Caizou Beltrão. Bom dia a todos. E agradecer o Valor Econômico pelo convite. O que eu vou mostrar é a parte da... Que existe uma restrição populacional que, de alguma forma, amarra muito o que vai ser o nosso futuro previdenciário. Eu vou acertar. Então, só para ter uma ideia, imagino que vocês já viram isso algumas vezes, mas vou colocar mais uma vez. Então, isso aqui é a população em 80. Nós estamos vendo que aqui era o pessoal que potencialmente receberia algum benefício e aqui o pessoal que potencialmente pagaria contribuições. em 91, 2000, 2010, 2020, 30, 40. Então, o que é que nós vimos, deixa eu voltar. É um processo que os demógrafos chamam de envelhecimento populacional. Então, nós temos um aumento considerável aqui nessa parte, que são os potenciais recebedores de benefícios e uma diminuição, principalmente aqui, mas que depois se reflete. Então, a queda da fecundidade diminuiu a base da pirâmide e essa diminuição diminuiu também depois o crescimento desse pedaço, mas os idosos, eles são, o aumento desse grupo é sempre o maior, porque eles refletem, de alguma forma, a base daquela pirâmide que nós vimos em 1980. Então, esse movimento, o Dambauro chama de pirâmide apilar e é uma restrição a todo o gasto previdenciário, um condicionante. Então, isso aqui é a mesma informação, mas eu coloquei aqui em 80, 91, 2000, dá para ver o tamanho relativo de cada grupo. Esse aqui central é a população de 0 a 15 anos, 0 a 14 anos, aqui o pessoal em idade ativa é 15 a 59, e aqui o pessoal de 60 anos e mais. Então, dá para ver aqui, esse grupo está diminuindo consideravelmente, esse grupo aqui, crescendo consideravelmente, que são os potenciais recebedores de benefícios. Então, claro que nós temos também um agravante, como já foi mencionado aqui, é que os benefícios não estão restritos a esse grupo dos mais idosos, que nós temos uma proporção desse grupo aqui até 59 anos recebendo benefício. Então, se eu pensar nas políticas, esse grupo aqui seriam alvos de políticas de educação básica, esse grupo aqui de políticas de emprego, e, em princípio, só esses aqui, mas, mesmo esses, crescem bastante no período. Então, essa aqui é a população do Brasil, o pretinho aqui é o pessoal urbano, o vermelho são os contribuintes e aqui os aposentados. Então, quando eu penso na razão de contribuintes e beneficiários, então, esse valor foi mais de 30%, mais de 30 contribuintes para cada beneficiário, na criação do IAPI, e, depois, ele foi decrescendo, nós estamos falando em algo como dois contribuintes para cada beneficiário. Então, dá para ver que a conta fica difícil de fechar. Então, esse aqui, eu coloquei primeiro o que foi observado, o que está nos dados públicos, aqui, o vermelho, nós temos o mais alto aqui, aposentadoria por idade, aqui, aqui são as aposentadorias por tempo de contribuição. Então, o que nós temos? É um crescimento futuro, isso aqui é em número de indivíduos, e eu tenho a mesma informação como percentagem da população. Então, nós estamos falando agora em torno de beneficiários, 15% da população total, e que, se tudo continuar, ajudado pelo envelhecimento populacional, pode chegar a mais de 30%, se as regras não mudarem. Então, nós estamos falando que um terço, basicamente, da população seria beneficiário. Isso significa, então, que o resto ia ter que pagar essa conta. Então, pensando nas reformas que o governo está propondo, eu pensando que a idade, aposentadoria por idade, seria um dos fatores, aposentadoria por tempo de contribuição também seria afetada, definindo-se uma idade mínima. Então, deixa eu passar adiante. Então, essa aqui é a taxa de crescimento do jeito que está, essa aqui foi observada no passado, e essa aqui seria a projeção futura. Agora, se eu diminuo o gasto com rurais, fazendo uma homogeneização dos benefícios rurais com os urbanos, então, eu teria já um impacto importante na população de aposentadoria por tempo, por idade. Então, o meu gasto que iria vai ser um pouco menos de 30%, em 2050, se eu considerar a LOAS, então, eu tenho esse valor aqui. A taxa de crescimento é um pouco mais baixa, então, não fica no 3%. Agora, se fizer uma homogeneização no sentido de equiparar as mulheres aos homens, então, o impacto é bem mais... Aqui eu estou fazendo só na idade de aposentadoria por idade. Depois não vão ver o impacto nessa aposentadoria por tempo de contribuição. Então, dá para ver que isso já seria uma medida com um forte impacto. Mas, como já foi mencionado aqui, grande parte do crescimento futuro de curto prazo já está amarrado. Então, nós já temos um contingente grande de pessoas recebendo benefícios e, potencialmente, mesmo com uma transição, esse gasto continuaria essa tendência no curto prazo. Mas, eu tenho já um impacto grande quando eu combino o rural com a equiparação de homens e mulheres e eu caio daquele 30% que eu tinha para baixo de 25% da população recebendo benefícios. E a taxa de crescimento também cai daqueles 3% para algo em torno de 2% ao ano. Então, o coisa seguinte foi mexer também no... Será que eu pulei algum pedaço? Opa, estou indo na direção errada. Desculpe. Esse aqui, ele mostra também o impacto de mudar a idade de aposentadoria para o amparo. Então, o amparo, todos os benefícios da LOA, eu teria uma idade acima da idade mínima de aposentadoria do regime geral, porque, do jeito que está agora, então, não existe um incentivo para o pessoal de baixa renda contribuir para o sistema, porque ele pode receber um benefício essencial, sob as mesmas condições, com o mesmo valor. Mas, se eu fizer alguma restrição nesse... na LOAS, então, eu teria uma economia também no sistema e eu estou baixando daquele 25% para algo como 22% e, no total, eu tinha começado com quase 40%, indo para 30%. a taxa de crescimento seria mais baixa e o outro fator que pode impactar é ter uma... opa... ter uma idade mínima para a aposentadoria para o tempo de contribuição e, aqui, eu já fiz diretamente a idade mínima igualando para homens e mulheres. Então, o impacto vai ser um pouco mais distante, porque eu tenho uma regra de transição associada a isso, mas que, também, se eu pensar no total, eu teria uma mudança aqui na inclinação e não chega a ter uma estabilização no gasto. Então, nós estamos falando em algo que começar em 15% da população, isso vai chegar até uns 17%, 18% da população, mas isso já deve afetar positivamente todos os gastos com benefícios. Então, a taxa de crescimento, então, seria muito mais baixa, que é em torno de 1% ao ano. Mas note que, mesmo com todas essas implementações que o governo está levantando, que é o aumento, a equiparação de urbanos e rurais, a equiparação de homens e mulheres, a diferenciação dos benefícios da LOAS e a idade mínima para a aposentadoria, eu ainda teria uma taxa de crescimento futura de 1%, que seria devido a toda a dinâmica demográfica associada ao envelhecimento. Então, esse aqui mostra como só os benefícios previdenciários, esse aqui é, o azul seria o regime como está agora, se não acontecer nada, esse aqui, esse aqui foi o que foi observado, essa taxa de crescimento alta, aqui, diferenciação de urbanos e rurais, aqui, de homens e mulheres combinado com rurais, aqui, diferenciação da LOAS e aqui, a definição de uma idade mínima. Se eu pensar como percentagem da população, nós estamos falando de algo que começa em 40% da população do Brasil, indo para uns 37%, podendo cair para 33%, para 30%, e com a implementação de todas essas mudanças, algo abaixo de 25%. Então, mas mesmo assim, algo que seria preocupante e que possivelmente implicaria necessidades futuras de reajuste. Então, acho que é basicamente isso. professor Raul Veloso, agora é a sua vez. Escapei até agora, mas depois que o Manso Eto me colocou aí como o cara que entende dos estados, então, agora chegou a minha vez. quanto tempo, irmão Mara? Aquela meia horinha mesmo. Pois bem, a propósito, então, foi bom que o Manso Eto tivesse puxado um pouco a sardinha para o lado do sistema do setor público, porque normalmente as pessoas não falam muito desse sistema. a tendência é se concentrar no INSS. Aí eu coloquei alguns números aí para a gente ter uma noção aqui de peso e valor. Por exemplo, eu peguei aí um dado levantado pelo Leonardo Rolim, que é um especialista nisso, a soma dos inativos e pensionistas, líquido de contribuições totais nos estados. é uma coisa da ordem de 156 bilhões. União mais estados, 92 mais 64, e se exclui os municípios, como o Ribamar disse, esses dados são difíceis, não é fácil trabalhar com isso. E, no caso da União, é só a despesa menos as contribuições dos servidores. No caso dos estados, está as contribuições totais, inclusive, do empregador. Mas é só para dar uma noção da previdência do setor público, aí, obviamente, se retirar uma contribuição da União como empregador patronal vai diminuir. Eu apenas acho que a gente não pode tratar só do INSS e tem de tratar também do regime dos servidores. Meu único objetivo é chamar atenção para isso, até porque eu fico o tempo inteiro pensando, ao longo desses últimos meses, se o foco, então, eu vou polemizar um pouco, porque o negócio aqui está muito light, se o foco não deveria se desviar um pouco mais para a discussão da previdência dos servidores por uma série de razões do que um foco praticamente total, não total, mas as regras servem para os regimes, ainda que não estão os militares que são importantes para os estados e municípios e os próprios civis dos estados e municípios foram retirados recentemente da reforma pelo governo. Então, vamos dizer assim, o regime dos servidores dos estados e municípios estão um tanto sem pai nem mãe, porque eu não consigo ver muito cada estado individualmente fazer a sua reforma independentemente de uma norma mais geral que seja aprovada pela União. essa federação perfeita que às vezes se imagina que o Brasil tem, infelizmente não existe. Então, eu acho, por exemplo, falando dos estados, especificamente dos estados, a situação está muito complicada, porque, por enquanto, vai faltar reforma vinda de cima. É claro que esse tema ainda está sendo discutido, e se tem, eu já ouvi essa história de que em seis meses, se não fizer, acaba adotando, mas isso não está muito bem estabelecido ainda. Eu prefiro pensar que em matéria de reforma da Previdência, o setor público estadual está sem pai nem mãe nesse sentido. E, portanto, o problema lá é muito vivo e nós não podemos esquecer. Então, eu estou só colocando uma tinta vermelha a mais na história do INSS. Esse é meu objetivo. Para falar um pouco disso, eu, e também dentro da ideia de que eu andei estudando com profundidade a situação dos estados, o que eu queria dizer, para complementar o que eu disse aqui, de fato, o tema inativos e pensionistas nos estados, a gente pode ver e tem de ser repensado, tudo tem de ser repensado, inclusive na União, e não vai ter espaço aqui para discutir isso na União, o regime próprio da União, eu acho que padece de boa parte dos problemas a que eu vou referir no caso dos estados, mas o ponto que eu quis fazer aqui é o seguinte, os estados, o meu ponto é que existe um orçamento que é o que eu chamo os donos do orçamento, é um suborçamento da ordem de 65% da receita que não quer, não pode ou se recusa a pagar a despesa de nativos e pensionistas. Então, essa despesa é que de fato está sem pai nem mãe, porque o orçamento discricionário que eu poderia chamar o orçamento do governador, ele é que tem de pagar a despesa que não é pequena, eu estou com um caso aqui do estado de Minas Gerais, eu pretendo em breve apresentar pelo menos oito ou nove estados para a gente sentir se varia muito, eu acho que não varia, a situação em termos de estrutura é mais ou menos a mesma, o ponto é que aquela turma lá de cima fez tudo e faz tudo para não pagar nem contribuição para um eventual fundo de pensão nem a despesa de nativos e pensionistas, quem tem de pagar é o gestor do discricionário que é o governador ou o secretário da fazenda que é o orçamento residual, só que esse orçamento discricionário como também o Mansueto chamou a atenção ao se referir à União, ele tem um tamanho ilimitado, esse aí é uma estimativa do que seria o valor mínimo e vocês veem como a conta não fecha, sobra 35% da receita, tem de pagar 22% desse orçamento discricionário se quiser pagar, mas a conta de nativos é 28% da receita e obviamente não fecha, se a gente deixar os inativos e pensionistas para o governador pagar com o orçamento residual vai aparecer um déficit aqui o déficit de 14% do déficit orçamentário isso é 2015 e equivale a um valor da ordem de 9 bilhões de reais é o que restou de déficit quer dizer esse problema nós temos de buscar uma solução para ele por que ele não aparece desse mesmo jeito na União na União também tem os donos do orçamento eu não preciso entrar no detalhe não é que eu não preciso mas não dá tempo lá também tem a diferença que a União tem a capacidade de financiar déficit com emissão monetária que os estados não têm então o que é que vai acontecer aqui ou o que é que aconteceu esse 14% da receita de déficit em 2015 desse estado simplesmente se transformou em restos a pagar não foi pago então o que os estados fazem é vem aqui no discricionário um pouco mesmo aqui embora aqui a capacidade de atrasar é menor eles vão no discricionário não pagam e tem um restos a pagar se acumulando e um dilema à vista que é o ano que vem quando é o último ano de mandato porque não pode deixar restos a pagar sem caixa então existe uma bomba aí por trás entre outras bombas não resolvidas que é o que é que os governadores vão fazer no fim do ano que vem a união não ela mostra déficits primários financia com a emissão monetária que depois o banco central enxuga com títulos de curto prazo e ela consegue não enfrentar esse problema porque o enfrentamento desse problema além de mudar as regras que é o que a reforma que está sendo discutida faz tem necessariamente aumentar a contribuição de servidores e contribuição dos empregadores no caso os empregadores estão aqui em cima que não querem contribuir vão ter de contribuir porque eles têm um quinhão do orçamento e eles não querem abrir mão de um tostão nem para bancar os atuais inativos nem para contribuir como empregador para um fundo de pensão que se crie alguns estados já criaram essa história é a mesma da união e eu fico feliz em ver que o Mansueto não foi a primeira vez que eu ouvi tem uma preocupação com a história do regime dos servidores ele está lá no governo porque o problema da união é que ela tem o INSS e tem esse problema são dois problemas sendo que aqui existe o problema da injustiça que agrava mais ainda essa discussão a gente poderia passar um tempão falando disso eu não vou porque não tem tempo para isso e o que eu queria era mostrar uma outra coisa na linha do que todos já falaram mas um pouco diferente eu vou me encostar nesse quadro aqui os outros lá me desculpem mas não dá para olhar por dois não dá então nem essa luzinha aparece lá também paciência mas o que eu queria dizer é o seguinte ninguém fez isso eu fui talvez a única pessoa por uma razão simples porque eu sou relativamente velho diferente do Mansueto eu tenho os dados de 87 em que eu vivi dentro do governo eu guardei os dados pois bem em 87 do gasto total da União 16 era a despesa com benefício do INSS pois bem de 87 para 97 98 o 16 virou 34 então mostrando que seja por que razão for mesmo sem o agravamento da questão demográfica que aliás ela está aqui vocês viram que nesse período a que eu estou me referindo a questão demográfica isso aqui é o percentual de idosos estava tranquilo até 2010 está tranquilo quando eu estico esse grafo para frente vem para cá e isso já foi mostrado por outras pessoas mas veja mesmo com a questão demográfica tranquila aqui tem algo mais de errado porque olha aqui 16 para 34% num país como o nosso em que o gasto total cresce muito então para que o peso da despesa do INSS cresça é porque o gasto do INSS cresce demais esse o problema aí vocês veem 97 34 pois bem hoje está ao redor de 41% do total aí essa subida aqui como o Mansoet mencionou e outros mencionaram no último ano que isso aí acaba em dezembro de 16 até perguntei a opinião do Caizou e ele disse olha isso aí pode ser antecipação de aposentadoria de quem tinha direito está com medo de reforma e tal o problema demográfico virá aqui na frente ou seja antes do a situação é mais séria mais grave antes do problema demográfico se acentuar nós estamos subindo o peso do gasto do INSS de 16 para 34 para 41 e tem uma coisa que é preciso vocês mostrarem se eu posso ousar sugerir alguma coisa que depois que a gente fica velho ninguém gosta de ouvir sugestão de coroa não mas tem um gráfico que eu acho que precisa ser mostrado é esse aqui esse aqui é a taxa de crescimento da despesa total da União junto com a taxa de crescimento dos benefícios do INSS que é para mostrar de uma maneira muito rápida se você não tiver tempo para fazer a palestra é só chegar e mostrar esse grafo dizer o seguinte enquanto o gasto do INSS crescer como cresce que é muito próximo do crescimento do total do gasto não tem saída com aquele peso que eu descrevi antes enquanto ele crescer mais ou menos a mesma vejam como as taxas de crescimento nos últimos 12 meses acima da inflação elas são iguaizinhas ao crescimento do total do gasto total ainda que esteja agora em 51% do total mas já é metade pois bem é só olhar os números aqui em cima 7,9 contra 8,7 5,9 contra 6,5 nessas médias aí que eu peguei e mostrei no gráfico a única variação que tem é que quando você olha a despesa total sempre em fim de ano e começo do outro fim de ano o governo segura para poder virar o ano e aí você tem uma oscilação maior mas você veja que tirando esses picos na média o azul é muito parecido com o vermelho quer dizer só isso aí já é para dizer escuta não tem como resolver isso se eu não brecar o crescimento que aparece na linha azul e para deixar a gente um pouco mais intranquilo neste outro aqui eu coloquei a receita com a despesa a despesa é a mesma daqui a linha vermelha e azul é a receita por quê? porque eu queria olhar aqui na frente o que é que vai acontecer no curto e médio prazo porque é óbvio com essas taxas de crescimento da despesa o grande desafio que a PEC do teto trouxe e que o governo precisa agora demonstrar que ele consegue pôr em prática é sair desses valores para algo próximo de zero que é o que está nessa linha tracejada aqui ou seja a curva do crescimento da despesa cruzar com o crescimento da receita aqui estão as taxas recentes da despesa esse é o desafio que se coloca hoje que está aí na frente do governo é provar como é que ele vai conseguir fazer isso quando se ele não conseguir mexer nessa taxa de crescimento do INSS se ela demorar ela vai estar puxando como puxou nesses anos a não ser que se dê uma apertada nos demais gastos que eu fico aqui a pensar com meus botões como é que isso vai acontecer eu queria mostrar e voltar a esse gráfico para exatamente tentar responder essa pergunta vocês vejam que os 41% da despesa de benefícios do INSS obviamente do outro lado tem 59% o sucesso de conseguir ajustar aquilo daquele jeito e fazer com que a gente volte a gerar superávit é que se controle o crescimento dos demais itens então vamos olhar o que é que são os demais itens e aí tem o peso de cada um porque é nesses aqui que vai ter de ajustar enquanto do INSS caso haja uma reforma não apareça então pessoal é 12% do total eu vou decompor o que falta para completar o gasto para a gente avaliar a dificuldade gasto de um salário mínimo aí eu juntei o bolsa família grosso modo está na mesma categoria 10% do total então isso aqui é assistência social aqui é pessoal ativo querendo dizer que vai ter de mexer com salário e demissão essas coisas simples de fazer os inativos e pensionistas que ninguém quer pagar nem aqui na União nem nos Estados porque pagar aposentado é a pior coisa do mundo ele não produz ele só é uma carga e ao mesmo tempo um direito só tem isso então tem de mexer aqui e aqui o único jeito de mexer é criar contribuição aumentar a contribuição fazer o que alguns Estados estão tentando o caso do Rio que lançou num gesto quase suicida na Assembleia a proposta de criar uma contribuição emergencial se eu não me engano de 22% do salário que com os 11 anteriores que cobrava ficaria uma contribuição de 33% que é um terço do salário das pessoas quer dizer aqui o único jeito é dizer o seguinte vamos cortar para poder pagar alguma coisa cortar aqui significa aumentar a contribuição bom saúde os outros custeios e capital da saúde aí a gente vai ter de mexer numa regra constitucional uma coisa também simples a educação é outra simplicidade que é uma regra constitucional bom pegando o ano de 2015 Mansueto foi onde eu peguei esse dado e como você disse eu gosto de olhar os dados do outro governo não que eu tenha nada a ver com um ou com o outro porque lá o abacaxi estava sendo mostrado nos outros custeios dos demais órgãos que é o suposto discricionário na verdade 80% disso aqui é gasto obrigatório por alguma lei aí estão os subsídios que você mencionou é o grande peso daí que é muito difícil se livrar deles você falou que nos últimos três anos aumentou de 40 para 300 para não sei quanto desculpe o número não é 300 mas aumentou bastante e por último o tal do investimento que representa esse gigantesco 3% do total quer dizer na realidade a tarefa do governo enquanto a reforma da previdência se acontecer não acontece é tentar enxugar isso aqui e eu te digo enxugar isso aí na dimensão requerida para zerar o crescimento do que é sei lá 6, 7% a zero durante muito tempo significa um esforço eu considero sobre-humano e de difícil viabilidade política enquanto não tem efeito da reforma como você mesmo disse supondo que essa reforma que foi mandada fosse aprovada não é no primeiro no segundo no terceiro no quarto ano então nesse sentido é que eu pergunto e com isso eu encerro porque no olhar jogar todo o foco na previdência dos servidores onde você pode obter um resultado rápido aumentando a contribuição criando uma contribuição extraordinária e outras medidas que pudessem dar efeito rápido e fizesse se tivesse por um aqui outro um pouquinho atrás a reforma das regras que tem efeito em prazo mais longo esse é o único reparozinho que eu faria porque eu acho essa tarefa mesmo com a aprovação dessa reforma que foi enviada ao congresso que é da mais alta qualidade técnica eu não sei se ela permitirá conciliar com a PEC do teto e enfrentar a reação da população que virá com certeza e já está vindo quando você considera aquilo que o Mansueto falou aqui é a pura verdade que tem um regime eivado de privilégios que você pelo menos nos estados não está tocando e nesse sentido que eu estou dizendo de tentar uma solução de curto prazo não está sendo tocado e está mexendo nas regras que por mais que a demografia que o Caizou mostrou que todos mostraram antes ela é terrível para essas contas mas se você for olhar eu na verdade vou encerrar com isso eu olhei a estrutura do gasto do INSS e verifiquei o seguinte é mais ou menos assim olhei os benefícios a despesa cerca de 40% são gastos que não tiveram contribuição prévia são basicamente gastos de um salário mínimo 30 e poucos por cento são gastos cobertos por contribuição são aposentadorias por contribuição e os outros não sei quantos por cento não é um terço um terço um terço mas é 40 20 e poucos e 20 e poucos os restantes são os chamados benefícios de risco que também que nem os de um salário mínimo não tem contribuições prévias o problema do regime do INSS é que é um regime em que um item que se chama aposentadoria por tempo de contribuição esgota as contribuições na hora que você calcula o benefício o resto que são o benefício de risco qual é o principal benefício de risco as pensões não tem cobertura eu não vi em nenhum dos slides uma comparação que eu acho que é importante fazer que era saber se nos outros países as pensões tem cobertura de contribuição aqui não tem quando você calcula a aposentadoria por tempo de contribuição você calcula a média das contribuições do período 35 anos e quando a pessoa entra na pensão aí não existe mais contribuição a cobrir aqueles benefícios então este essa aí em cima de tudo isso que eu falei vem o problema demográfico que ainda está chegando com toda a força é muito para mudar mas se você pensar bem é uma área difícil de você lidar com o público afetado porque o nosso regime previdenciário na realidade tem muito de um regime assistencial e não previdenciário onde é muito mais difícil de você lidar você vai brigar com as pensionistas eu me lembro de uns anos atrás eu participei de um esforço aí para tentar aprovar uma reforma da previdência originado no setor privado fizemos uma pesquisa qual foi o item considerado imexível em qualquer mudança que tivesse de ser feito nas pesquisas pensão por morte é pensão por morte e aposentadoria rural esses dois é muito difícil de mexer esse que é o problema nós temos na realidade um regime que é mais assistencial do que previdenciário e temos um sistema que precisa ser tocado que é esse dos servidores públicos que de fato é um sistema altamente injusto para um setor público duplamente quebrado muito obrigado eu ouvindo a palestra do professor Raul Veloso eu fiquei com a impressão seguinte está certo o déficit do regime de previdência dos servidores está estabilizado em relação ao PIB mas eu fico pensando a despesa e o déficit também acho que o déficit também só a despesa eu acho que a despesa o déficit também em torno bom é bom a despesa está estabilizada mas eu fico pensando de qualquer forma que esse déficit o último número que eu vi foi 77 bilhões no caso do governo federal 77 bilhões essa é uma e pensar que isso é para apenas um milhão de pessoas continua permanece a transferência brutal de renda da sociedade para essas pessoas é isso eu acho que é um pouco dentro do que o senhor também disse é o que o senhor sugere a elevação da contribuição inclusive para corrigir essa distorção o próximo painel é um debate sobre a proposta de reforma que o governo fez eu chamo para sentar aqui o professor o professor Marcelo Caetano escolha o deputado Carlos Marum já chegou ele ia chegar um pouquinho de atraso dois minutos o Ricardo Patá presidente nacional da UGT e eu tinha alertado já o Mansueto porque um monte de pergunta que é endereçada a ele se ele puder sentar aqui também professor Raul Veloso quer também sentar aqui olha o que está combinado é que por exemplo o professor Marcelo Caetano o presidente da UGT não falar ainda teriam cinco minutos para expor alguma questão que tenha aí depois se começa o debate cinco minutos bom dia senhoras e senhores jornalistas e executivos que aqui estão presentes agradeço muito a honra de ter sido convidado pelo jornal valor de participar de um debate tão fundamental que nós nesse momento estamos passando eu vou fazer alguns comentários nesses cinco minutos e eu fiquei muito atento a todas as palestras e muitos números foram apresentados e eu talvez apresente um ou outro número daqui a pouco mas eu vou fazer mais uma avaliação política em nome da UGT da percepção que temos da reforma previdenciária a UGT é uma central reformista no último congresso em 2015 nós valorizamos muito mas não seriam essas reformas para nós a reforma mais importante seria a reforma do Estado eu acho que precisa determinar com mais clareza os poderes hoje nós temos um ativismo jurídico uma dimensão muito grande e na área do trabalho tem mais elementos originários da justiça do trabalho do que do próprio legislativo nos últimos anos então os poderes a meu ver tinham que ser debatidos e discutidos no nosso país e a reforma tributária essa sim seria fundamental importante para que pudéssemos ter crescimento geração de emprego e assim por diante de qualquer forma escolheram duas reformas a trabalhista que por sinal o relator fez um acordo com os empresários o relatório dele é empresarial 100% não sei se algum de vocês já leram mas vale a pena ler como é um relator que quer acabar com a estrutura sindical do Brasil mas não é o tema o tema é previdenciário tenho algumas argumentações com relação as minhas preocupações não há dúvida que a questão da demografia e da longevidade como foi dito explicado teve alterações profundas eu sou do tempo do meu banco escolar no primário que nós tínhamos oito pessoas por quilômetro quadrado nos idos sessenta e pouco e a longevidade a expectativa de vida ao nascer naquela época não com certeza não chegaria a idade do nosso amigo Veloso que não é muito mais velho que eu não mas não chegaria hoje ele vai passar do 100 segundo a longevidade com certeza houve mudanças importantes não há dúvida mas tem alguns temas tanto da idade mínima e com relação a mulher que são os dois temas a meu ver mais polêmicos porque do ponto de vista de termos uma previdência que unifique todos os trabalhadores rurais da atividade urbana e principalmente servidores públicos isso me agrada profundamente porque foi dito inclusive você na sua fala muito boa o professor Veloso também fez questão de apontar a questão para os servidores públicos porque está lá o problema não só contra os servidores públicos porque dentro do GT temos muitos servidores públicos mas nós nas últimas reformas sempre sempre ocorreram situações de mudanças nos trabalhadores da atividade privada mudanças importantíssimas desde o fator previdenciário na época do Fernando Henrique mas no caso da idade mínima por mais que falam de que os números que muitas vezes nós comentamos não sejam realistas mas nós temos demonstração que a expectativa de vida ao nascer no Brasil hoje chega a 76 anos e o estado que tem a expectativa menor é Roraima com 70 e tem lá no sul com 79 anos há uma diferença dos estados mas os homens em vários estados do Brasil a expectativa ao nascer não passa de 68 69 anos então por isso eu sempre digo que a idade mínima colocada ela é injusta com o trabalhador pobre que não vai se aposentar e com o nordestino porque maior parte das cidades do nordeste o homem não vai conseguir se aposentar e a mulher ela a meu ver não estamos no momento adequado e correto de igualarmos a idade de homem da mulher porque dizem o que tem a ver a injustiça com a previdência para mim tem muito a ver porque a mulher hoje recebe 30% a menos que o homem em média e trabalha muito muito mais que o homem quando nós tivermos políticas públicas que não permitam a discriminação ou que diminua eu sou favorável sim que a mulher e o homem tenham a mesmo tempo de contribuição quando se fala também que nos outros países foi apresentado que já existe a idade mínima na maior parte deles 65 66 em alguns anos esquece de dizer que no Brasil além do argumento anterior a entrada no mercado do trabalho naqueles países é com 24 anos 25 anos de idade no Brasil com 16 anos oficialmente mas muitos trabalham já com 13 14 no âmbito rural até com 12 anos já estão trabalhando por mais que a construção impeça então há uma diferença muito grande é muito fácil falar de idade mínima na França porque lá com 24 anos e meio a pessoa começa a trabalhar e assim por diante então esses são a meu ver alguns fatores que nós devemos levar em conta ao determinarmos qual a previdência que nós necessitamos e devemos construir existe e aí depois no debate o Marcelo pode com certeza explicar mas existe a implantação do Orçamento Geral da Seguridade Social que foi definido na Constituição Federal não foi implementado a implantação do Fundo do Regime Geral da Previdência criado na Lei Complementar 101-2000 onde deve ser travado o debate da Previdência não foi criado a criação do Conselho de Gestão Fiscal com a participação das entidades representativas não foi criado o que eu quero dizer com isso que para nós falta transparência nós não acreditamos nos números que são apresentados porque tem os economistas que apresentam o número de uma forma economistas que apresentam o número de outra forma e nós gostaríamos realmente efetivamente de ter os números de forma clara nós temos no caso específico dos dois regimes que agora se pretende unificar do ponto de vista conceitual nós temos por exemplo que o déficit em 2015 na área do regime geral foi de 85 bilhões de reais para 27 milhões de beneficiários e nós tivemos 72 bilhões no regime do servidor público que atendeu menos de um milhão de pessoas independente se essa questão ela é fundamental ou não num Brasil que hoje está se lutando para acabar com a corrupção para termos transparência para termos efetivamente legitimidade não podemos permitir em hipótese alguma dessa distorção absurda que a meu ver é crime então será que na realidade o foco da previdência não deveria ser outro tem que haver reforma tem que haver aprimoramento tem nós temos hoje o 85 95 e que ele em 10 anos vai fazer com que os trabalhadores se aposentem com 65 anos de idade no caso do regime dos trabalhadores de servidores públicos a mudança que vai ocorrer vai demorar mais de 20 anos porque não focarmos definitivamente na questão que hoje é o grande déficit porque como já foi dito a maior parte dos trabalhadores da área privada recebe um salário mínimo são pessoas que tem uma dificuldade enorme para se aposentar porque justamente na nossa área como hoje nós temos quase 14 milhões de desempregados a dificuldade enorme sai do emprego entra no outro para chegar no tempo é muito diferente do que ocorre em outras situações tem outras questões que os economistas de plantão acham que não é tão importante mas eu acho que é fundamental na questão da gestão e da transparência falta uma gestão de qualidade como podemos ter milhares de imóveis jogados da previdência imóveis tem lá em São Paulo um imóvel na Consolação com a Paulista alugado por 50 reais por mês que vale mais de 50 mil esse é um exemplo de milhares que tem no Brasil ou a dívida de 300 bilhões de reais vão ter uma uma gestão de cobrança da dívida porque não se sabe cobrar ou não se sabe emprestar não sei o que acontece como é que nós chegamos a ter um montante tão exagerado então para início nesse debate eu queria fazer apenas essas considerações e deixando claro que é fundamental num momento tão importante que nós estamos vivendo no Brasil de passar a limpo de acreditarmos nas pessoas porque hoje basicamente os políticos estão maculados o movimento sindical está maculado nós precisamos iniciar um processo efetivo de fazer com que a população se sinta representada e que tenhamos um Brasil de inclusão e um Brasil de cidadania professor Marcela por favor alô bem obrigado pelo convite Mansueto Ricardo Raul obrigado pela presença de todos vocês aqui bem a reforma da previdência é fundamental tá ela é necessária justamente para a gente conseguir manter o regime previdenciário para a gente não entrar numa situação em que daqui a alguns anos a gente se veja em situações próximas a que ocorrem alguns estados em que ficam com dificuldade de pagamento então quer dizer o principal intuito da reforma da previdência é justamente manter a previdência e aí em função disso por que que é necessário né tem duas questões primeiro ponto a gente já tem uma despesa previdenciária que é alta né então os dados estão aí eles mostram isso e não só é alta mas também quando a gente observa a evolução demográfica do país a gente vê que o país envelhece num ritmo muito rápido né a gente como foi mostrado anteriormente a gente converge demograficamente para um padrão europeu então a gente tem duas questões aí relevantes tem uma questão de ponto de partida que já é alta né a despesa previdenciária como um todo né o ministro ali mostrou somando tudo já dá uns 13% do PIB hoje e há naturalmente uma tendência de crescimento por conta do envelhecimento populacional então aí os ajustes são necessários né e o que se ajusta né é um dos pontos que que eu julgo como central é o fato de no país não haver uma idade mínima para aposentadoria a existência de regimes previdenciários sem idade mínima isso não é uma exclusividade brasileira isso ocorre também em alguns outros países mas são muitos poucos os países que não exigem uma idade mínima para aposentadoria quando a gente pega que todo o continente americano somente o Brasil e o Equador que não adota uma idade mínima para aposentadoria e mesmo assim no Equador para se aposentar por tempo de contribuição são necessários 40 anos de tempo de contribuição seja para homem seja para mulher então a gente tem uma questões que são necessárias se ajustar quando se coloca por exemplo a questão da idade mínima de 65 anos é importante se observar que a idade mínima de 65 anos ela já existe no Brasil uma das referências para isso é o próprio país quer dizer um aposentado homem urbano ele tem hoje uma idade mínima de 65 anos então o que se faz quando se propõe uma idade mínima de 65 anos não é só uma questão de convergência para padrões internacionais mas também é uma idade mínima que já existe aqui no país quando a gente ah mas 65 anos é muito é pouco aí o que acontece também um ponto importante é se observar não se converge se converge para 65 anos lá na frente não quer dizer que hoje as aposentadorias que não necessitam de 65 anos para se aposentar que elas vão precisar de 65 anos para se aposentar logo no dia seguinte quer dizer existe um processo de transição entre a regra atual e a regra nova que vai levar algumas décadas para ver essa convergência quando a gente fala de aposentadoria também tem algumas questões que são interessantes importantes se ver ah vamos pegar a expectativa de vida ao nascer ok tudo bem só que a expectativa de vida ao nascer ela é muito influenciada por mortalidade infantil então como existe a mortalidade infantil quer dizer e infelizmente ainda dependendo da região pode ter um patamar um pouco mais elevado isso acaba influenciando a expectativa de vida da população como um todo e jogando esse índice um pouco mais para baixo então o indicador para se ver não é exatamente expectativa de vida ao nascer mas expectativa de vida após completar uma determinada idade quando a gente começa a controlar por esses fatores aí a gente vê que tudo bem ainda existe alguma diferença regional mas aí ela começa a diminuir demais então não é exatamente essa questão para se ver dívida ativa existe? existe mas quando a gente pega por exemplo a lista dos grandes devedores vários dos maiores deles claro que não é só isso mas são empresas que a gente pega algumas três grandes companhias aéreas que as pessoas conheciam que não existem mais construtoras que não existem mais claro que não é só isso mas enfim tem um conjunto de empresas que nem existem mais também quando a gente fala de dívida ativa a gente tem que considerar que os procedimentos administrativos eles já foram pode vir aqui os procedimentos administrativos já se passaram mas ainda há sim potencial de recurso judicial para dívida ativa então quer dizer não vai conseguir resolver o problema da previdência cobrando dívida ativa claro que isso tem que ser feito mas não é a solução da questão e mesmo quando a gente dados da PGFN indicam que a taxa de sucesso de recuperação da dívida ativa quando comparado a bancos não é muito diferente para aqueles créditos que não são muito antigos que as vezes você tem créditos que já estão há muito tempo para se pagar e de empresas falidas você vai ter uma dificuldade grande de recuperação outra questão importante é o seguinte quando a gente olha para a previdência do Brasil o problema da previdência não é um problema de estoque é um problema de fluxo a gente tem gastos que tendem a crescer ao longo do tempo e a gente necessita fazer ajustes nesses gastos para poder ter uma despesa que venha conseguir ser suportada pelo orçamento então a reforma é necessária eu não vejo como não fugir da reforma agora a gente naturalmente vive aqui num ambiente democrático então a gente está aqui do lado do presidente da comissão especial deputado Carlos Marum e naturalmente o executivo propôs uma emenda constitucional passa por um processo de negociação no congresso e aí vê a partir dali os itens que são necessários que hajam ajustes para que se crie viabilidade política para aprovação da reforma mas enfim eu julgo a reforma como essencial e como a gente vive em um ambiente democrático esses debates eles são fundamentais e tem que se conjugar tanto a parte técnica quanto a parte da viabilidade política muito obrigado contamos com a presença agora do deputado Carlos Marum presidente da comissão especial da reforma tributária na câmara deputado deputado nós antes do debate nós estamos dando a palavra para cada participante por cinco minutos se o senhor quiser também fazer o uso da palavra meu bom dia ainda bom dia a todos e todas agradeço ao valor econômico pelo convite que nos faz para que possamos debater esse tema tão importante e polêmico eu penso que não há como indo direto ao assunto não há como se falar sobre reforma da previdência sem que se faça uma contextualização até das condições em que nós digo nós que eu realmente me considero um homem de governo que nós assumimos há cerca de um ano o comando político-administrativo do país vivíamos talvez você até já tenha colocado isso eu vou ser repetitivo mas eu gosto de contextualizar vivíamos um cenário de caos inflação nos dois dígitos a maior recessão da história desemprego crescente dívida da pública passando dos limites do tolerável e efetivamente algo havia que se fazer algo teria que ser feito três opções se apresentavam elevar impostos permitir o retorno da hiperinflação ou cortar gastos pelos motivos até os senhores conhecem mais do que eu as duas primeiras possibilidades foram descartadas e o governo optou no lugar de um corte abrupto nos gastos que poderia ser uma medida até contraproducente já vista que já vivíamos uma grande recessão se optou por limitar o crescimento dos gastos públicos nesse contexto se estabelecem como duas reformas como as duas pernas do projeto que estamos tentando estabelecer no país e como base de uma recuperação econômica a PEC que tratou da questão da elevação de um teto para elevação dos gastos públicos do Brasil e a PEC da Previdência até porque uma não pode existir sem a outra se nós tivermos o crescimento dos gastos públicos limitado como já temos em função da PEC e continuarmos com os gastos previdenciários crescendo acima da inflação bem acima da inflação o nosso orçamento real que seria a diferença entre esses dois valores estaria sendo a cada ano comprimido até em breve tempo nós chegarmos a uma situação de causa em que praticamente toda a arrecadação do Estado brasileiro fosse destinada ao pagamento de aposentadorias pensões salários obviamente nós sabemos que o Estado que não produz o Estado que se apropria de parte do que é produzido pela sociedade pela economia para cumprir com as suas obrigações tem mais obrigações além do que essa nós temos a educação temos a saúde temos a habitação temos a segurança temos uma série de demandas que tem a ver sim e muito com a felicidade do povo brasileiro e com o avanço do nosso país então é nesse contexto que se estabelece a necessidade no nosso entender de reformarmos a nossa previdência até porque existem dados reais inquestionáveis hoje nós felizmente vivemos mais e talvez infelizmente estejamos nascendo menos os senhores sabem que a expectativa média de vida já passa de 76 anos e se viermos a considerar uma sobrevida após os 65 felizmente ela já passa de 82 anos 83 quer dizer se a gente passar dos 65 nós temos que lutar para passar dos 65 passou dos 65 dá uma embalada boa é provável que a gente passe dos 80 e isso é uma uma conta altamente positiva mas e por que se a expectativa média de 76 porque é incluída nessa expectativa inclusive a mortalidade infantil isso baixa média então nós temos aí uma uma condição de passando dos 65 anos superarmos os 80 e as aposentadorias tem que ser pagas por quem pelo setor produtivo do país com os recursos que o estado dele se apropria para cumprir além disso nós estamos nascendo menos quem é aqui que tem mais irmãos tem mais filhos do que irmãos poderia levantar o braço quem tem mais filhos do que irmãos 1 2 3 quantas pessoas nós somos aqui 150 100 3 3 tem mais filhos do que irmãos isso quer dizer o que prova uma profunda mudança no na forma nas características da família brasileira e esta mudança significa o que se nós temos mais irmãos do que filhos que está diminuindo e está provado aqui está diminuindo o número de jovens que são a força de trabalho que em breve tempo vai ter que sustentar aqueles que seremos aposentados então essa realidade que é inquestionável até porque isso daqui ela nos leva a essa necessidade e muita gente me pergunta Maru por que que tu aceitou muita gente acha que o desafio quase que pegar essa bucha de presidir essa comissão porque eu estou absolutamente consciente de que a reforma é necessária e que nós estamos promovendo os ajustes devidos para que ela se torne eu diria um pouco menos não sei se um pouco menos dura mas ou seja estamos aceitando estamos num trabalho de diálogo com a equipe econômica no sentido de que se estabeleçam algumas perdas se é que assim no aspecto fiscal isso com limite para que a tornemos mais razoável e felizmente mais facilmente aprovável no Congresso Nacional eu chego essa segunda-feira véspera da data em que apresentaremos o relatório final praticamente o trabalho da nossa comissão entusiasmado com as possibilidades de aprovação tenho uma convicção absoluta que o texto que vai ser apresentado amanhã na comissão e antes disso aos deputados da base porque quem está fazendo a reforma é a base a oposição sabe que a reforma é necessária tanto que palavras da presidente deposta Dilma Rousseff do ex-presidente Lula nesse sentido estão aí divulgadas pelos meios pelas mídias sociais no sentido da necessidade mas mesmo assim a oposição se recusa a dialogar a respeito do assunto insiste na não reforma insiste no empurrar com a barriga insiste em torcer para que Deus continue sendo brasileiro Deus é brasileiro por isso que nós chegamos aqui e é por isso porque Deus é brasileiro que nós estamos tendo a coragem de antes do Brasil quebrar promovermos as reformas que são necessárias para que nós possamos construir o caminho de ajuste é esse meu pensamento são essas as minhas palavras iniciais e eu devolvo então ao cerimonialista reafirmando o meu agradecimento pelo convite em participar desse evento Obrigado deputado agora vamos passar as perguntas só para informar vocês recebemos dezenas de perguntas por meio das redes sociais eu certamente não vamos conseguir fazer todas as questões porque também vocês tem horário a cumprir eu o que que eu fiz eu juntei algumas sobre o mesmo tema o tema um dos temas mais recorrentes foi a desvinculação das receitas da União a DRU famosa DRU então um conjunto de perguntas é o seguinte se há déficit na Previdência porque segue sendo desvinculado 30% da arrecadação através da DRU e a DRU me fale da DRU não vi nada sobre outros impostos como COFINS que sustenta os benefícios previdenciários e assistenciais e os outros recursos previdenciários previstos pela Constituição como PIS contribuição social COFINS loteria etc para a gente tirar dinheiro da Previdência através da DRU elas são destinadas a várias pessoas mas com muita incidência para o doutor Mansueto então eu gostaria que ele respondesse essa 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 dúvida recorrente nas redes sociais e é uma dúvida que é assim que é muito fácil explicar eu vou até fazer um desafio acho que pronto isso é uma dúvida recorrente nas redes sociais e eu prometo que assim que eu chegar na Fazenda hoje eu vou pedir para a nossa assessoria colocar na página quanto foi retirado da DRU no ano passado e qual é as receitas previdenciárias todos esses dados são públicos a equipe do secretário Marcelo Caetano tem um documento mensal que mostra o número de beneficiários da Previdência e as receitas da Previdência e o relatório resumido da execução orçamentária que está na página do Tesouro Nacional nas três últimas páginas se pegar o relatório de dezembro de 2016 nas três últimas páginas uma das três últimas tabelas é exatamente quanto o governo abriu mão com a DRU que no ano passado foi 92 bilhões de reais vamos supor que não existisse a DRU mesmo que não existisse a DRU primeiro que isso não acertaria absolutamente nada o déficit da Previdência porque a desvinculação da DRU ela incide sob receitas da Seguridade Social o que é Seguridade Social são três caixinhas Previdência Saúde e Assistência Social Assistência Social tem BPC Loas e tem Bolsa Família também a Caixinha da Previdência Social não é afetada pela DRU a DRU ela incide em três tipos de receita principais PIS PIS COFINS desculpa PIS contribuição social sobre lucro líquido receita de loterias então a DRU ela não incide sobre a contribuição patronal para a Previdência a DRU não incide sobre a contribuição do trabalhador para a Previdência e a DRU não incide sobre a contribuição que vem do MEI e do Simples para a Previdência a DRU não incide sobre receita previdenciária se aprovasse uma lei falando a partir de amanhã deixa de existir a DRU não ia modificar absolutamente nada o déficit da Previdência mas isso é muito fácil eu sugiro as pessoas que peçam o Tribunal de Contas da União para responder essa questão ou é o melhor eu próprio vou provocar o Tribunal de Contas da União para responder essa questão e vou colocar na página do Ministério as receitas previdenciárias e as receitas desvinculadas da DRU a DRU não pega receita previdenciária e no caso dos estados e municípios também está muito claro que a receita do regime próprio dos servidores de estado e município a DRU também não pega que a última DRU renovada também vale para estado e município então essa é uma dúvida recorrente mas primeiro que a DRU não afeta o déficit da Previdência segundo mesmo que não existisse a DRU a DRU afeta o resultado da Seguridade Social que é Previdência Assistência Social Saúde mas mesmo que não existisse a DRU o resultado da Seguridade Social continuaria deficitário a DRU ajudou muito ao equilíbrio fiscal no passado até 2010 2011 porque em meados dos anos 90 o governo aumentou muito as contribuições que são um imposto direcionado para um gasto e a DRU você pegava o superávit da Seguridade Social para ajudar nas contas do Tesouro hoje é o contrário hoje a gente tem um déficit tão grande na Previdência e na Seguridade Social que eu estou pegando recursos livres de imposto para cobrir esses gastos eu posso fazer um comentário sobre isso? claro a questão da DRU é como a questão dos 49 anos ela na verdade não existe mas causou um grande prejuízo para a imagem da reforma inicialmente proposta 49 anos é para uma aposentadoria com integralidade que na verdade praticamente não mais existe já que nós temos um fator previdenciário hoje em vigor é uma coisa a DRU a DRU é um dinheiro que o governo desvincula e aí na DRU tem que ficar muito claro não entra a contribuição direta a DRU não atinge aquela contribuição que nós fazemos nós trabalhadores fazemos e as empresas fazem diretamente para a Previdência isso não é atingido pela DRU são atingidas as receitas cofins contribuição sobre o lucro líquido isso é atingido pela DRU isso é desvinculado o governo desvincula e depois paga isso na forma de cobertura do déficit previdenciário então são questões que eu coloco muito semelhantes são duas coisas 49 anos e a DRU que na realidade não existem na forma de problema real mas que trazem um grande dano à imagem e por isso os 49 anos nós estamos efetivamente retirando eu quase que sugeri botar assim quem trabalhar 49 anos não se aposenta para que esses 49 anos saíssem de vez do imaginário das pessoas já que não se tratava efetivamente de uma questão real claro só complementando rapidamente já ficou exposto aqui que quando a gente está considerando as receitas do regime geral de previdência social que é basicamente o que? o que se desconta todo mês no contra-cheque para o INSS seja a contribuição do próprio trabalhador seja a contribuição patronal sobre essas receitas aí não há incidência de DRU e no ano passado quando se considerou tudo aquilo que o RGPS arrecadou e se subtraiu de tudo aquilo que o RGPS gastou já deu um deste por si só de quase 150 bilhões de reais aproximando das 150 bilhões de reais então o que acontece mesmo quando a gente considera o orçamento da seguridade social como um todo como esse item da previdência eu nem estou contando aqui a previdência do servidor público estou contando só a previdência do RGPS ela está retirando recursos que seriam da seguridade social como um todo e a seguridade social como um todo está tendo que deslocar dinheiro para financiar a previdência dado que a previdência tem um déficit e mesmo assim quando a gente soma tudo a seguridade social ainda tem um deste mesmo quando se nós não fôssemos considerar as receitas a desvinculação de receita da união a DRU mesmo desconsiderando a DRU que não incide sobre o RGPS o orçamento da seguridade social de acordo com dados da secretaria de orçamento federal do ministério do planejamento é deficitário foi não eu achei as explicações ótimas o nosso técnico aqui de cabo tem uma cabeça boa viu e ele disse que a DRU sem DRU não teria tantos problemas então por que não tira a DRU só porque eu acho que as explicações foram bastante interessantes então já que a DRU com ela ou sem ela não vai alterar nada por que que não tira a DRU aí o Raul Veloso quer responder professor Raul Veloso quer responder essa talvez eu esteja na melhor posição de responder porque eu sou o inventor da DRU para quem não sabe então se e aí o deputado vai me perdoar mas a DRU teve seu papel fundamental na origem e aí é só voltar ao lançamento do plano real quando a DRU foi criada exatamente para flexibilizar o orçamento num momento crítico de hiperinflação em que era preciso dar um sinal forte na área fiscal e havia uma situação esdrúxula que hoje eu já estou distanciado do orçamento e do governo eu não conheço os números e não tenho trabalhado mais nisso mas na época havia uma situação maluca em que vários itens da arrecadação que eram vinculados a algum gasto não tinham havia sobra não havia gasto para ser absorvido por aquelas despesas era apenas um feudo que havia sido adquirido de uma forma ou de outra e faltaria faltaria um recurso por exemplo para pagar a despesa de pessoal era como se o governo na época do lançamento do plano real tivesse de emitir moeda para pagar pessoal em vários departamentos haveria sobra de recurso que não teria uma destinação naquele momento específico para isso se de lá para cá a DRU se tornou desnecessária aí o pessoal que atuou ou atua no governo me desculpe porque eles estão perdendo tempo se de fato ela cria desgaste e não tem mais nenhuma função importante é uma coisa bastante simples extinguir agora eu imagino como eu não acredito que as pessoas sejam assim tão relaxadas com um assunto desse tipo eu imagino que ainda existe algum nicho onde ela incide que tem dinheiro sobrando e que ela viabiliza o redirecionamento de recursos para outros locais onde esses recursos são fundamentais e no caso e essa briga na área de previdência e assistência eu sinceramente acho a maior besteira porque pela constituição por leis o que surgir de gasto nessas áreas terá de encontrar uma fonte de receita se a DRU por alguma razão como ela tem uma incidência geral ela retirou alguma receita o sujeito do orçamento vai lá identifica outra fonte e põe no lugar e nenhum prejuízo a área é que nós estamos discutindo será trazido pelo fato da DRU chegar lá então eu acho que é uma questão de dar um balanço do governo como o senhor falou que falou em nome do governo dar um balanço junto com quem atua na área e faz essa pergunta não dá para a gente extinguir lhe garanto se o orçamento não extinguiu é porque ela está sendo útil em algum lugar e aí o senhor me desculpe mas ela não é tão feia e tão ruim assim não deixa eu só fazer um esclarecimento talvez eu tenha me expressado mal em relação a DRU tanto que eu votei favoravelmente a DRU o que eu digo que a discussão da DRU no âmbito do déficit previdenciário ela é inócua nesse sentido eu repito não estou dizendo que a DRU não tenha outros tanto que eu estou lá sou um dos que votei favoravelmente a DRU e agora que encontro aqui um dos pais dessa ou o pai dessa criança eu digo que é uma criança sadia que ainda é necessária mas em termos de discussão do déficit previdenciário ela ela não não soma ela é inócua nesse quesito bem rápido é justamente isso a DRU foi uma invenção muito bem bolada do professor Raul Veloso lá em meados dos anos 90 que foi essencial para o equilíbrio das contas públicas durante mais de uma década durante anos ela tem dois grandes benefícios um permitia um grande superávit porque a gente tem dois orçamentos existe um orçamento fiscal e um orçamento da seguridade social imposto é para o orçamento fiscal contribuições que é um tipo de imposto direcionado a uma despesa específica vai para o orçamento da seguridade social a DRU quando foi criada permitiu duas coisas flexibilidade do orçamento e você transferir parte do superávit da seguridade social para pagar outras contas do orçamento fiscal ao longo do tempo como a despesa com seguridade social cresceu muito em especial a despesa com previdência a DRU continua sendo muito benéfica e importante para a flexibilidade do orçamento só que mesmo que não existisse a DRU o problema continuaria o déficit da previdência continuaria e o déficit da seguridade social continuaria ela ainda é importante é muito importante para a definição de fontes de recurso mas não ajuda mais o primário afinal o senhor sabe que o déficit para esse ano é 139 bi e do ano que vem 129 bi com muito esforço e é déficit e é déficit você vê como é polêmica uma pergunta só olha o debate que gerou agora eu vou juntar viu professor Marcelo endereçar o senhor porque são várias perguntas eu acho que é destinado a esclarecimento da proposta do governo a primeira é o seguinte um dos maiores prejuízos causados à previdência são os valores absurdos que os militares descendentes deles recebem de forma vitalícia porque os militares não entraram na reforma segunda questão ao calcular a média salarial os salários dos anos anteriores serão corrigidos para para que a média seja calculada e uma terceira pergunta também quem recolhe como micro empresário vai precisar vai precisar de quantos anos de contribuição para se aposentar são três questões ok teve uma relativa militares militares a segunda do salário ser corrigido como é que é calculado o benefício previdenciário tem dois passos um primeiro passo se consideram os salários de contribuição que a pessoa fez e aí naturalmente quando e aí se calcula uma média com base nesse salário de contribuição naturalmente quando se consideram esses salários de contribuição eles são reajustados todo mês então não tem esse aspecto continua a regra previdenciária o que acontece independentemente de ser micro empreendedor individual existe um tempo mínimo de contribuição então no caso do micro empreendedor individual ele não pode se aposentar por tempo de contribuição só pode se aposentar por idade então existe um tempo mínimo de contribuição hoje o tempo mínimo de contribuição na aposentadoria por tempo de contribuição são 35 anos para homens 30 anos para mulher na nossa proposta está sendo reduzido dos 35, 30 para 25 e também existe na aposentadoria por idade um tempo mínimo de contribuição de 15 anos então a gente está fazendo uma média na aposentadoria por tempo de contribuição está reduzindo na aposentadoria por idade está aumentando e convergindo esse valor para 25 o que acontece quando essa pessoa vai poder se aposentar aí vai depender de quando ela vai completar essas condições de acesso ao benefício quer dizer se já tem os 15 anos de tempo de contribuição aí já tem se já tem a idade ela já pode vir a se aposentar agora lá para frente independentemente de ser microempreendedor individual ou não aí seriam necessários os 25 anos de contribuição para essa pessoa requerer o benefício em relação aos militares de fato eles não estão na proposta de emenda constitucional mas há trabalhos juntamente com o ministério da defesa o ministério da defesa vem realizando trabalhos no intuito de realização de uma reforma da previdência dos militares mas de fato não foi não houve tratamento da previdência militar na proposta de emenda constitucional mas uma das razões para isso é que a previdência militar ela não necessita de alteração constitucional para a realização da mudança ela está totalmente definida por lei então mesmo as alterações que ocorreram há mais tempo por exemplo alterações em pensões militares que ocorreram no início desse século elas ocorreram não por emenda constitucional elas ocorreram por alteração legal professor Raul Veloso e deputado Maron eu vou agora destinar a próxima pergunta aos dois tá é é possível a pessoa não ser obrigada por lei a aderir a pagar a previdência oficial e ela fazer o seu próprio plano de previdência sem pagar a previdência social essas são três pessoas quiseram saber disso será que um dia poderemos escolher se queremos ou não contribuir para a previdência olha se um dia isso vai poder acontecer eu não sei sei que hoje isso não é possível o sistema é de partição efetivamente eu tenho 56 anos está me aposentando daqui a nove anos contribuir para muito pagamento de muitas aposentadorias e evidentemente que quando chegar o meu momento de me aposentar eu vou ter que contar com que pessoas contribuam para que eu possa me aposentar e receber essa aposentadoria além disso nós temos que ver também a questão do seguro que é envolvido na a previdência não é simplesmente o viés da aposentadoria durante a vida laboral do cidadão e da cidadã a previdência em muitos momentos contribui no momento de uma pensão num debate com o policial ah mas eu vejo bem primeiro começa aquilo eu ganho como coronel bom mas você já contribuiu como tenente então existe também essa evolução e se você toma um tiro que vença a conversa eu pegar e começar a guardar esse dinheiro para mim é mais vantagem talvez até fazendo a conta talvez seja mas se você toma um tiro enquanto você fosse tenente a tua família ia ficar como como seria então essas questões tem que estar presentes a previdência é também um exercício de solidariedade forçada claro que em momentos em que conceitos e princípios como esses da solidariedade estão tão desvalorizados fica difícil a gente convencer muitas pessoas mas essa é a realidade não há condições pelo menos no do tempo que eu vislumbro deu uma alteração tão forte no regime previdenciário brasileiro essa é fácil de responder é a pessoa que está perguntando pode ficar tranquila pelo menos até agora porque na verdade o que nós estamos discutindo aqui e talvez eu tenha sido quem mais jogou tinta nesse ponto nós temos um regime em que pessoas obtêm alguns benefícios para os quais ela não contribuiu então se eu estou num regime vamos supor que o país continue com inflação baixa porque se tivesse um país com hiperinflação ele ia corroer tudo isso e o que eu estou dizendo não valia tanto mas hoje o que que acontece a viúva recebe ou o viúvo recebe uma pensão para a qual a pessoa que morreu não contribuiu então nem que seja porque eu vou deixar algo para viúva ou viúva e que eu não gastei nada para isso é uma razão para aderir ao sistema além desse benefício há outros benefícios que a pessoa pode eventualmente se enquadrar neles para os quais ela também não contribuiu e ela pode vir a se beneficiar além da pensão a pensão eu citei porque ela tem um peso grande e é certo isso que eu estou dizendo então nesse sentido é um regime previdenciário desculpem a franqueza do que eu vou dizer entupido de subsídios e não entrar é uma grande besteira tanto é que essa para mim é a razão principal para a gente tentar reformá-lo porque ele do jeito que está é insustentável agora duas perguntas tenho certeza de pessoas jovens uma inclusive declara a idade tenho 26 anos e contribuo a dois para a previdência ainda posso nutrir o sonho de aposentadoria o outro é como conciliar o aumento da expectativa de vida com os jovens contribuindo cada vez mais tarde em razão dos estudos quem quer eu posso começar porque sim acho que todo mundo vem aqui claro você pode sonhar e se aposentar aos 65 anos será que é um é um atentado ao direito cidadão dizer que a pessoa tem que trabalhar até os 65 anos para se aposentar um jovem de 26 tem toda a chance de viver 100 anos então é o é com muita tranquilidade que eu digo vai trabalhar e aos 65 anos você vai se aposentar e nós estamos aqui fazendo uma reforma que talvez possa garantir a você que você vai receber a sua aposentadoria na verdade fazer valer aquele meu primeiro argumento porque ao longo do prazo os dois regimes eles vão convergir isso eu acho importante eu defendo isso na reforma mas os servidores públicos que ingressaram até 31 de 2000 e 31 de dezembro de 2003 eles vão continuar recebendo aposentadoria integral da última remuneração ou seja as regras do teto e todas as regras do servidor público tiveram uma transição muito grande 20 anos em alguns casos esse jovem com certeza absoluta ele vai até pela regra que eu proponho a minha regra a regra que a UGT propõe é que continue estabelecido o 85-95 que em 10 anos vai chegar aos 65 anos então como tem aqui o presidente da comissão e os grandes experts por que não fazer a transição parecida com o que foi feito com os servidores públicos que foram de 20 anos a nossa proposta é que faça em 10 anos mas que chega 65 anos por que não deu para entender ou não existe a regra 85-95 essa regra ela vai em 2027 ou seja daqui 10 anos os homens terão que ter 65 anos essa regra já é estabelecida agora eles terão que ter 65 anos de idade para se aposentar está certo a regra de hoje a regra dos servidores públicos deu 20 anos para a transição por que não dar aos trabalhadores da atividade privada metade do tempo que teve os servidores públicos que seja 10 anos por que não posso comentar a fórmula 85-95 que vai subindo progressivamente lá para 90-100 o que acontece ela não é uma regra de acesso ao benefício ela é uma questão de se você cumpriu 85-95 que é a soma da idade com o tempo de contribuição você pode optar por ou ter o fator previdenciário ou então repor integralmente agora o que acontece essas fórmulas elas também não garantem uma idade mínima porque você pode compensar o tempo de contribuição maior reduzindo a idade então por exemplo mesmo se a gente for ver a situação do 85-95 a gente poderia vir a imaginar que os homens eles vão ter então que se aposentar aos 60 anos mas com essa fórmula você pode ter gente se aposentando ainda com 55 porque pode compensar a idade com o tempo de contribuição então quer dizer ela não é uma fórmula que institui uma idade mínima para a aposentadoria eu queria só completar porque na realidade uma coisa tem a ver com a outra que eu tinha falado eu acho que a gente tem que pensar que tem que ter um critério na cabeça para eu julgar se eu me dei bem com o regime previdenciário ou não critério simples na minha cabeça é que é pena que a gente só pode testar no final e as vezes quando morre aí não dá mais mas é você lá na frente pegar e dizer o seguinte se eu pudesse fazer a conta direitinho de tudo que eu contribuí e dividir pelo número de anos que eu vivi depois da aposentadoria eu recebi mais ou menos do que eu contribuí essa é que é a pergunta hoje a gente viu e tem sido discutido exaustivamente que em geral se está recebendo menos do que se contribui e a tendência é continuar isso a aumentar para as pessoas que contribuem por quê porque o nosso regime é cheio de subsídios quer dizer o que pessoas que não contribuíram e que recebem por razões perfeitamente justas eu não estou criticando nenhuma das razões mas vejam não há como pagar benefícios para os quais não houve contribuição se quem paga as contribuições não paga mais do que ele recebe a não ser que o governo a sociedade como um todo financie essa diferença o que uma reforma procura fazer e eu entendo que essa procura fazer isso é diante da não sustentabilidade do regime que está aí ou seja a gente sabe que ele não se sustenta as contas estão aí a solução que está aí posta se chama hiperinflação não nos iludamos quer dizer os déficits tendem a crescer violentamente o governo terá de emitir moeda e isso virará hiperinflação de novo algo que nós não queremos mais então tem de fazer reforma a esperança que se faça preservando o máximo dessa relação benefício contribuição que as pessoas no final recebam de acordo com as contribuições então a gente tem de modular o quanto que a gente dá de subsídio ou benefícios especiais o que o que não falta é benefício especial com as possibilidades de financiamento da economia a demografia veio aí não é Caizou só para atrapalhar ela infelizmente não quer saber disso ela veio aí para atrapalhar e fazer essa decisão se tornar cada vez mais difícil agora deputado o senhor tem toda razão a reforma que está sendo feita procura contribuir para melhorar essa situação vai contribuir o que a gente não sabe é o tamanho da contribuição porque ela ainda não foi aprovada mas se tudo correr bem ela será muito próxima daquela que foi enviada porque como o Marcelo demonstrou nos cálculos dele o que nós estamos conseguindo é travar o crescimento da relação do gasto com o PIB é isso em vez dele fazer dobrar nós estamos tentando travar para ver se dá para atender minimamente a população o senhor acaba de responder professor Raul Veloso há uma pergunta que estava aqui era assim a aposentadoria de cada brasileiro deveria ser um cálculo matemático onde o que se pagou durante a vida inteira seria devolvido quando se aposentar pois assim cada um fiscalizaria o seu próprio dinheiro como é a previdência privada e as outras contribuições existentes financiariam as outras questões assistenciais os gastos assistenciais alguém quer comentar? deixa eu fazer um comentário sobre isso para a gente notar como aquelas soluções que muitas vezes são colocadas como fáceis e simples são na verdade absurdas esse cálculo da devolução que eu tanto ouço a gente tinha que adivinhar a data da morte até para fazer uma divisão da devolução o senhor olha eu me aposentei hoje eu vou morrer tal ano tal dia tal ano para você poder pegar essa capitalização dividir e devolver veja é uma situação que tem de um absurdo essas coisas são simples olha eu vou dizer uma coisa para ti quem tiver uma ideia muito simples desconfia dela porque ela está errada porque eu estou há vários meses debruçado nessa questão e essas soluções muito simples elas efetivamente não existem o sistema demanda inclui a questão do falecimento precoce inclui a pensão inclui o seguro inclui aquele cidadão que não adianta nós simplesmente virarmos as costas para o cidadão que chega a uma idade e não contribui vamos fazer o que te vira não é assim então tudo isso está englobado nesse sistema e essas soluções muito simples elas na verdade não tem a mínima chance de funcionar os sistemas posso complementar claro porque quando a gente fala de previdência existem os sistemas de benefício definido então quando a gente pega previdência social eles tendem a replicar um sistema de benefício definido que é o que tem uma fórmula de cálculo aí varia qual é a fórmula e a gente pode trabalhar com previdência complementar aí sim quando está trabalhando com previdência complementar faz sentido a gente imaginar uma questão olha eu vou receber exatamente aquilo que eu paguei se eu paguei mais eu recebo mais se eu paguei menos eu recebo menos o que a gente procura fazer quando se trabalha em regime de previdência social é ter uma fórmula de benefício definido ou seja a pessoa tem uma noção mais ou menos de quanto vai receber por meio da fórmula de cálculo e fazer uma questão não exatamente dessa maneira que vou receber exatamente aquilo que eu paguei mas que aquelas pessoas que venham a contribuir mais venham a receber mais então é uma forma de replicar um pouco isso mas mas não é exatamente o casamento do que você contribuiu com o que você vai receber combinando uma uma aposentadoria oficial quer dizer com a outra aposentadoria com previdência privada deixa eu só fazer uma observação sobre o que eu comentei se eu participei do debate um cidadão em alto e bom som levantou sobre aplauso da plateia a ideia de acabar com a aposentadoria vitalícia aí eu pensei como é que é aposentadoria não vitalícia você chega bom tudo bem você é aposentado dos 60 aos 85 anos não é vitalícia tua aposentadoria vale as 85 dali pra frente tu te mata tu te vira quer dizer então essa situação aí foi aplaudido tem que falou do alto assim de uma grande sabedoria tem que acabar as aposentadorias vitalícia então inventa aposentadoria não vitalícia as coisas tem que ser tratada com responsabilidade e não são fáceis essa pergunta aqui foi direcionada ao doutor Mansueto para cobrir o déficit não seria melhor cobrar as dívidas das empresas sonegadoras do que descontar no bolso do trabalhador brasileiro onde aí outra pessoa pergunta onde estão contabilizados os bilhões que a justiça do trabalho arrecada nos processos trabalhistas eu vou começar o Marcelo pode complementar primeiro como o ministro já falou antes hoje cedo existe todo um corpo técnico do ministério da fazenda que se chama procuradoria geral da fazenda nacional que todos os dias vai atrás da dívida de quem deve a previdência parte dessa dívida já foi renegociada em programas como refis parte dela está sendo cobrada e uma parte as pessoas tem direito como nós estamos numa democracia de contestar cobrança do estado isso é normal em todos os países do mundo e as pessoas vão e contestam essa cobrança na justiça o executivo não tem o poder de chegar para o juiz federal e falar o seguinte senhor juiz federal o senhor tem até a próxima semana para resolver esse assunto que eu preciso do dinheiro para pagar a previdência não é assim que os poderes funcionam no mundo são autônomos são independentes e tem uma parte que novamente a gente não consegue cobrar porque as empresas desapareceram as empresas faliram isso está na massa falida e o governo tenta se recuperar os dois maiores devedores da previdência são duas companhias aéreas que não existem mais uma delas é a Transbrasil se alguém quiser comprar essa dívida o governo está vendendo alegremente tem jornais que também não existe Gazeta Mercantil é um dos devedores da previdência eu fui atrás da Gazeta Mercantil de comprar não existe mais Gazeta Mercantil Jornal do Brasil também está lá então tem um bocado de empresas que desapareceram que faliram e tem outra parte da dívida que está sendo contestada na justiça mas vamos supor que por algum motivo além do nosso conhecimento chegasse um mágico e falasse o seguinte toda a dívida da previdência será paga em um dia se isso acontecesse a gente resolveria o problema por um ano e meio depois de um ano e meio o problema voltaria deixa eu só fazer uma complementação não só quero fazer o que eu fiz esse comentário no início que eu acho que a previdência não tem uma capacidade de gestão aí foi dito que realmente empresas faliram e assim por diante se for uma empresa privada se você atrasa um pagamento ou dois pagamentos já com certeza absoluta as pessoas são capazes até de pegar a televisão de volta o que eu quero dizer é que nós muitas vezes não colocamos o dedo na ferida é uma péssima gestão não estou dizendo agora que você é o secretário com certeza muito competente mas nos últimos anos demonstrou uma péssima gestão como é que pode chegar a 300 bilhões de dívidas se as empresas faliram e faliram Vasco entre outras mas em algum momento eles deixaram de pagar e não foram cobrados como a questão dos imóveis e assim por diante o que eu digo desde o começo da minha fala eu acho nós somos favoráveis que haja aprimoramento é uma estrutura que necessita para dar tranquilidade para nós não sermos Grécia como falam no futuro e assim por diante mas eu acho que nós não colocamos o dedo na ferida a questão do déficit eu tenho aqui tabela dizem que essa tabela não é muito correta mas é pego lá da Previdência o déficit dos servidores públicos de 2007 a 2016 foi 549 bilhões de reais da atividade privada teve um superávit de 347 bilhões no mesmo no mesmo instante por isso que eu quero dizer nós temos que colocar o D na ferida e adequar a Previdência naquela onde é fundamentalmente necessário e uma das questões é essa que foi perguntada do ponto de vista da gestão dos recursos bilionários que não são cobrados a questão das dívidas primeiro se fala em 500 bilhões esse número está na nossa cabeça está divulgado porque essas dívidas já foi auditada já houve a cobrança muitas delas já estão na esfera judicial não é do não é uma estimativa que se faz em relação a isso existe um serviço de cobrança que está sendo realizado que talvez concordo até que com uma melhor gestão pudesse até ter resultados mais positivos mas isso existe então essa é outra outra solução fácil que não funciona não não precisa fazer nada é só cobrar quem deve que está resolvida a conta da Previdência não é fácil assim primeiro como bem falou esses 500 bilhões eu acredito que uns 200 250 sejam recuperáveis os outros já falhou já é Gazeta Mercantil é Varig é outro tipo de que não existe mais o que se pensar a respeito disso ou se trabalhar com essa hipótese então o cidadão vai lá receber a aposentadoria você dá um vale para ele receber na Transbrasil se fosse fácil assim qualquer um fazia obviamente que não é por aí então nós temos que efetivamente tratar isso com o devido tamanho que tem a melhoria da gestão é necessária a recuperação de dívidas é necessária mas isso não tem o poder de resolver a questão da nossa previdência ok bem a questão de RGPS quer dizer a gente observa já há vários anos o RGPS deficitário quando a gente considera tanto a previdência urbana quanto a previdência rural e os regimes próprios também então quer dizer existem déficits nos dois regimes dívida ativa então é um negócio já tem um volume de não sei quantos bilhões de reais mas quando a PGFN faz a classificação que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional das dívidas que você poderia ter um grau de recuperabilidade de alto ou médio cai para um quarto um terço do valor e voltando esse aspecto quer dizer claro que não é só isso tem muita empresa que está falida se é falida até fazer recuperação do crédito tributário tem várias coisas antes que tem prioridade tem ainda capacidade administrativamente já passou por todo o processo mas ainda tem contestação judicial e veja diferentemente essa questão de dívida não é só de setor público é também de setor privado quando a gente pega a crise de 2008 que aconteceu nas economias mundiais foi um problema de crédito que aconteceu e que empresas deixaram de pagar ou pessoas deixaram de pagar créditos imobiliários e veja quando é setor público você não consegue escolher quem você vai fazer o crédito ou não quer dizer no caso quer dizer se eu sou um banco eu decido se eu vou emprestar você ou não se é o setor público a pessoa tem que pagar o tributo e as vezes não paga aí você vai correr atrás então quer dizer é diferente essa questão de setor público e setor privado e não é quando a gente fala de questões de dívida não é uma questão exclusivamente de setor público também existe no setor privado e a gente vê crises que já ocorreram no mundo decorrentes de problemas de dívidas privadas eu tenho ainda um monte de perguntas mas devido ao adiantado da hora já são mais de 13 horas eu pergunto a vocês se posso fazer mais duas perguntas só e a gente encerra é possível né uma é um esclarecimento sobre a proposta doutor Marcelo acho que é mais adequado o senhor responder por que não estender a cobrança contribuição previdenciária para todos que recebem benefícios inclusive abaixo do teto do RGPS através do que ele chama de princípio de solidariedade hoje somente os que recebem acima do teto contribuem é aí uma decisão a decisão do que o governo tomou foi uma decisão de não fazer um ajuste de aumento de tributação então poderia ter essa discussão de aumentar a alíquota de tributação do servidor ou então como se colocou aí ah não então o aposentado hoje vai passar a pagar contribuição previdenciária ele não paga o aposentado do RGPS não paga vai passar a pagar contribuição previdenciária ou quem é servidor público vai passar a pagar contribuição previdenciária aquém do teto quer dizer aí uma decisão de não se fazer um ajuste por meio de aumento de tributos né agora uma pergunta aqui do moderador ao deputado Carlos Moro deputado depois de todas as denúncias de corrupção da Lava Jato da Aldebrete envolvendo políticos mais de 40 deputados mais de 20 senadores o senhor acredita que ainda há condições de aprovar a proposta de reforma e até que ponto isso pode afetar o encaminhamento da reforma no Congresso não é que eu acredite eu tenho certeza de que essas condições existem eu sempre muitas vezes tomo decisões analisando a alternativa qual seria a alternativa o parlamento parar de votar e nós ficamos lá recebendo salário fingindo que trabalhou e aguardando empurrando com a barriga qual é a alternativa ao não voto 42 deputados estão sobre sobre 42 deputados recai agora uma autorização para uma investigação de denúncias feitas por uma grande empresa em função disso é certo nós paramos no parlamento ficamos lá nós recebendo nosso salário e não votamos é óbvio que a alternativa ela é muito pior ela é completamente inesequível e a solução que nós temos é que nós estamos empreendendo manter o calendário a justiça cumprir o seu papel e nós cumprimos o nosso que é votar e fazer as coisas avançarem ou seja amanhã nove horas da manhã no palácio do alvorada o relator apresentará diante do presidente temer o seu relatório dali nós seguiremos para o parlamento aonde ao meio dia vai ser lido esse relatório e eu tenho a convicção de que nós vamos avançar vamos votar e a justiça que cumpra o seu papel que investigue quem tem que ser investigado muitos vão ser sumariamente absolvidos não serão nem denunciados outros serão denunciados outros serão condenados quem for condenado que pague pelos seus crimes agora seria um crime ainda maior nós permitirmos que o parlamento resulte inerte dessas acusações não vai acontecer eu tenho a mais absoluta certeza muito obrigado obrigado a presença de todos nós estamos encerrando agora esse debate que a gente espera que tenha sido importante para o entendimento da proposta de reforma previdenciária eu agradeço a todos os participantes e uma boa tarde a todos nós acompanhamos ao vivo de Brasília o seminário sobre a reforma da previdência é promovido pelo jornal Valor Econômico segundo representantes do setor público economistas e especialistas a necessidade de se fazer uma reforma da previdência é urgente pois o déficit é crescente e insustentável os gastos com a previdência ultrapassam 150 bilhões de reais já o déficit da seguridade social que inclui saúde previdência e assistência social é maior que o da previdência atingindo 258 bilhões de reais só em 2016 e se nada for feito em 2060 as despesas com o setor podem chegar a 17% do PIB a gente encerra essa transmissão por aqui obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal a TV do Governo Federal o que o que a gente na NBR a TVA a TVA que o a gente está conseguindo contrad no